O que é novidade? Você ouve aqui! E todo mundo canta junto! Lançamentos e novidades! Muito mais sucesso! Produção e mixagens do Balde Sacana! Eventos para todo o Brasil! Simplesmente diferente! Voltei! E aí, São Paulo! E aí, São Paulo! Firmeza! Esse é o Chutando o Balde, meu quadro de desabafo aqui no canal Balde Sacana e Minha! Compre! Curta! Compartime! Compre! 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 Fazendo sempre algum modo de sobreviver, de ganhar o pão de cada dia. E aí eu resolvi ficar tirando essa pequena mini férias, já voltando com esse primeiro vídeo. E para avisar que eu estou de volta e que eu vou abordar vários assuntos, entre eles no quadro de horóscopo, simpatias e também podcast de vários tipos de assunto. E o novo quadro que é o Morena Sacana, onde a sacanagem vai acontecer. Porém, eu não vou mais aparecer em vídeo até os 10 mil inscritos, tá bom? Mas a minha foto vai ficar aí para vocês desbloquear conforme o canal vai crescendo, ela vai aparecendo para vocês. E esse tempo que eu tirei as minhas férias, o canal cresceu muito. Eu só tenho a agradecer você que se inscreveu e aí a gente vai lançar vídeo todos os dias em formato de podcast. Motivo? Porque não dá para eu ficar gravando aparecendo em vídeos, porque eu não tenho uma qualidade de produção bacana, né? Eu não tenho um estúdio, aqui faz uma zoada na torre e fica meio complicado de estar lançando vídeo aparecendo. Até porque também não importa muito, porque o que vale é a mensagem de voz, né? Então, eu decidi estar voltando com tudo, lançando vídeo todos os dias em formato de podcast até bater os 10 mil inscritos. Que eu acho que é o tempo suficiente para se resolver tudo aqui. E eu conseguir montar aqui meu estúdio de uma forma mais silenciosa para trazer uma qualidade de áudio e vídeo para vocês. Então, eu vou lançar sempre podcast com diversos assuntos aí para a gente estar debatendo, brigando, xingando e criticando e fazendo a bagaceira acontecer. Mas tudo isso em formato de podcast, onde você não precisa ver, apenas ouvir essa minha voz sexy, linda, sussurrando em seu ouvido. Muita gente fala, ah, não dá um desistir, não dá um desistir, não dá um desistir, não dá um desistir. Eu já até tinha falado, mas eu continuava assistindo, porque esse é o meu método, né? Nunca desistir daquilo que você tanto gosta. Então, eu sempre venho criando cada vez mais e mais e mais e fazendo acontecer com dificuldade ou não. Eu trago sempre um conteúdo para você a cada dia aqui. Lembrando que tem a loja virtual Morena Sacana, que é a loja de sex shop mais completa da internet. E também um quadro Morena Sacana, onde eu vou trazer altas sacanagem aqui, que eu vou falar aqui. Muitas coisas bacanas, sexy e, rapaz, vai ser top, vai ser top. E aí você vai poder ouvir com seu fone de ouvido, de bolsa, colocar o celularzinho do lado ali, vai poder me acompanhar aí. Vai poder também debater, comentar, dar like, dar dislike, compartilhar se quiser. É, pode fazer o que vocês quiserem com os temas que a gente irá abordar aqui, ok? E para você que gosta de House Music, tem uma hora de House Music toda semana lá na descrição. Enquanto as redes sociais, eu só estou disponível no Twitter. Então, se você tem Twitter, gosta do Twitter, onde é um aplicativo que não tem o politicamente correto, é só me seguir. O link também vai ficar na descrição, ok? Então, tá avisado, desde já, a bagaceira vai atumir. Vídeo todos os dias, então... Se inscreve aí... Falou! 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 E aí E aí I'll be waiting from those two down Baby, I'm right here